Lembrando só que no jogo de hoje, o goleiro de São Paulo foi muito bem. Ele fez grandes defesas importantes. Mas o gol, você não achou que ele falhou? Falhou. Muito. Até porque quando a bola é levantada dentro da pequena área... Primeiro pau, primeiro pau. Todo mundo dizia assim, é do goleiro. Ninguém vai na bola. Houve o erro do Reinaldo, que estava com o Morato. Eles estavam trocando tapa, empurrando e tal. De repente, o Morato sai e o Reinaldo não compõe. Deveria criar alguma dificuldade. Não, Flávio, sabe por que o Thiago falhou? Ele falou feio, porque a bola viaja. O Hudson também não faz... Ela viaja e cai dentro da pequena área. E quando a bola vai na pequena área, nenhum zagueiro se mexe, porque sabe que o goleiro vai sair dele com a pequena área com a mão. E ele se antecipa, né, o Morato? E ele perde tempo, perde tudo da bola. Agora o goleiro do Ituano também, né? Lavadeirinha, né? Vendo bola pra frente. Duas ele fez assim. Duas. Falou de pau, né? Mão de pau, né? E o... Desculpa. E eu acho que o Walter deu uma bobeada no gol do Corinthians. É, verdade. Eu achei que ele tava mal colocado. E fica aquela peste... Mas foi bonito, né? Foi uma guiava. Aliás, daqui a pouco vamos ouvir o Carilli, tá? Direto na Araraquara. Deixa eu falar um negócio pra vocês.